O Instituto de Desenvolvimento do Piauí coordena a execução das obras da adutora no litoral, investimento que integra o próprio Piauí. O programa prevê a aplicação de 6 bilhões de reais em infraestrutura. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí, Leonardo Sobral, visitaram o principal reservatório alimentador da adutora do litoral, em Parnaíba. A obra integra o próprio Piauí, o Plano de Investimentos em Infraestrutura, executado pelo Governo do Estado. A adutora do litoral representa segurança hídrica e desenvolvimento para municípios que integram o litoral piauiense. Cumprindo a nossa agenda de visitas e inaugurações das obras previstas no próprio Piauí, um grande programa de investimento, coordenado pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, seguindo as diretrizes do nosso governador Wellington Dias. Visitamos o adutor litoral na sexta passada, especificamente no reservatório Pulmão, um grande reservatório localizado no município de Parnaíba, exatamente ali no bairro do Pindorama. Esse reservatório armazenará cerca de 3.500 metros cúbicos de água para sustentar toda a rede adutora da adutora litoral. Serão beneficiados, além do município de Parnaíba, Ilha Grande, Cajueiro da Praia e Lys Corrêa. Importante é mencionar que a adutora contempla cerca de 16 reservatórios. Levaremos água para a região do Coqueiro, Maramá, Macapá e também a nossa linda praia de Barra Grande, que hoje é um destaque nacional e internacional aqui no nosso estado do Piauí. As tubulações já foram aplicadas, são cerca de 70 quilômetros de tubulações para poder carregar a água para esses municípios e para esses vilarejos. Esse médio empreendimento irá contemplar esses quatro municípios da planísta litorânea, levando desenvolvimento social e econômico para nossas bonitas praias no litoral piauiense. Quais serão os primeiros moradores beneficiados para a comunidade? Se continuarmos com o ritmo que estamos hoje, inclusive detectamos lá, através da nossa visita, em conjunto com técnicos da Controlação Geral do Estado, o secretário de Fazenda Rafael Fonteles, fazendo um brilhante trabalho à frente dessa coordenação de obras. Planejamos já, no próximo ano, no primeiro semestre, fazer as ligações domiciliares para as pousadas e casas de veraneio localizadas na Praia do Coqueiro. Leonardo Sobral também destaca outro importante investimento do IDEP em infraestrutura, uma barragem no extremo sul do Piauí, em fase final de construção. A barragem já está lá e já está com 82% concluído. Planejamos fechar o maciço, as paredes, as compostas daquela barragem, já no início do próximo ano. Lembrando que serão contempladas alguns municípios de Sebastião Barros, Corrente. É uma grande barragem. Já estamos concluindo, em fase de conclusão, dos assentamentos. Há já visto que será necessário fazer um deslocamento das pessoas que moram ao redor daquela bacia hidrográfica para morarem de forma digna nesses assentamentos. Serão construídos cerca de 86 casas, um asfalto nas principais vias, uma escola, uma praça. Daremos toda a infraestrutura para que essas pessoas que moram ao redor da barragem possam viver dignamente com suas famílias e assim concluirmos a barragem da Atalaia, no município de Corrente, Sebastião Barros.